Oi, oi, sou Kipubi, e hoje irei lhe contar qual o segredo por trás da academia que ninguém te contou, abordando um assunto que você vai gostar. Mas para já dar aquela fortalecida no eschevo, já deixe seu like e se inscreva logo de início. A maioria daqueles que me assistem não são inscritos, então me ajudem a diminuir esse número. Vamos lá. Quando vamos para a academia, o objetivo pode ser obter massa muscular, perder peso e queimar gorduras, ou até mesmo o fisiculturismo, mas em todas há algo em comum. Muitos deixam de ir para a academia por não suportarem o processo até o resultado, porém eles não veem que cada dia temos resultados grandes e lições que obtemos lá. Assim como os gregos antigamente almejavam, além de serem pensadores, trabalhavam em atingir o ápice de seu físico, pois para eles era importante. Mas por qual motivo? Irei lhe explicar. Quando somos sedentários, ansiedade e pensamentos negativos tendem a ocupar nossa mente na maior parte do tempo, cujos geram frustrações, incapacidade e dependendo da intensidade podem te forçar a ver apenas o lado negativo das coisas, pois você tem muita energia, não gasta e não faz por onde gastar. Desde então, ao começar a academia e adequá-la na sua rotina, numa constância e perseverança, nos concentramos apenas ali naquele momento, e focamos apenas em erguer o peso e realizar as repetições. Espairamos a cabeça e aquela adrenalina e força de vencer nos traz um sentimento inabalável. Afinal, o que aprendemos com isso tudo? Ficamos disciplinados por mesmo em dias ruins. Mesmo se a tristeza e acontecimentos se sentem pesados nos derrubarem, sempre temos que ir na academia e manter a constância, usando as repetições até mesmo como uma válvula de escape para suas emoções. O segredo nem é necessariamente chegar no shape. Enquanto você malha, você fortalece seu cérebro e alma, pois assim como o ideal grego e a mensagem que Sócrates quis passar, é que a rédea para os pensamentos e alma são o corpo, e por isso devemos fortalecê-lo para ser eficaz, e assim não tomarmos atitudes precipitadas, impulsiva e pensarmos antes de agir. Assim como uma mente forte e inteligente é usada para manter o controle do corpo, de cometer atrocidades, atos desumanos ou até mesmo de fazer atitudes que machucam a si mesmo. O segredo do shape está no equilíbrio. Não basta apenas malhar, mas sim pensar, viver, questionar e também se fortalecer intelectualmente. Pois a única coisa que nos diferenciou dos animais é a nossa tamanha consciência, mas em pele somos frágeis e bem mais fracos que muitas outras espécies. Eis o segredo. Muito obrigado por chegar no final desse vídeo. Então me retribui deixando o seu like e se inscreva para acompanhar novos vídeos tão bons e até melhores que este. Não esqueça de ativar o sininho, me siga no Instagram para ser atualizado sobre o canal e aprender mais sobre mim e ver mais sobre o meu dia a dia. Compartilhem ao máximo que puderem este vídeo para repassarem a mensagem a todos. Assistam esses vídeos que estão aparecendo na tela agora. Se inscrevam no canal e obrigado de coração. Fui!